É um problema sério Sabe por quê? O fogo cai! O fogo cai! Quando eu oro, o diabo teme Quando eu canto, o inferno cai Pois eu sei, Deus é capaz sim De parar o inimigo De parar o inimigo Quando eu oro, o diabo teme Quando eu canto, o inferno cai Pois eu sei, Deus é capaz sim De parar o inimigo De parar o inimigo De parar o inimigo Quando eu oro Fogo cai! Fogo cai! Quando nós oramos Esse fogo cai! Fogo cai! Fogo cai! Fogo cai! Quando nós oramos Esse fogo cai! O meu louvor O meu louvor O meu louvor O meu louvor A clima como incenso E o meu clamor Sobe até o trono E o meu clamor E o meu clamor E o meu clamor Quando eu moro, teu louvor, queima como incenso, e no grande amor, sobe até o trono. E onde vem o povo santo, o diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu moro, o povo cai, o povo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Pode pôr fogo na cabeça do seu irmão. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse 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 fogo cai. E aí